A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça suspendeu a concessão da rádio do senador Jader Barbalho. A Constituição proíbe que políticos sejam donos de veículos de comunicação. A sentença que suspendeu a concessão da Rádio Clube do Pará é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A emissora, que pertence ao senador Jader Barbalho e a deputada federal Elcione Barbalho, ex-mulher dele, deve ficar fora do ar durante o trâmite do processo movido pelo MPF no Pará. O objetivo é evitar o tráfico de influência e proteger os meios de comunicação. Os procuradores da República buscaram a Justiça para contestar concessões de rádio e televisão feitas a políticos que detêm mandato eleitoral, prática vedada pela Constituição. Ao todo, foram ajuizadas ações judiciais para cancelar seis permissões no Pará e no Amapá. Para o Ministério Público Federal, a situação revela um claro conflito de interesses, já que cabe ao Congresso Nacional apreciar as concessões e renovações de licenças de rádio e TV, além de fiscalizar o serviço. Há casos, inclusive, de parlamentares que já participaram de votações para aprovar licenças e renovações de suas próprias emissoras.